Olá, bom dia. No programa de hoje vamos conhecer os bastidores da gestão de um município que descobriu o caminho para fazer sobrar dinheiro no caixa. A resposta está na gestão profissional. A cidade de Jequitinhonha está localizada na região nordeste de Minas Gerais, perto da divisa com a Bahia, e tem grande espaço territorial. É dez vezes maior que Belo Horizonte, por exemplo. Por ser uma região de clima árido, enfrenta grandes desafios para estimular atividades produtivas. Ajudar a população a superar a condição de pobreza foi o estímulo para o atual prefeito entrar na política e se candidatar. Nilo Barbuda Souto é o nosso convidado neste programa. Prefeito, obrigada por estar conosco. Bom dia. Bom dia, Natália. Que bom, que prazer estar podendo ter essa oportunidade de conversar com vocês aqui da Band, com você, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa gestão e dizer não só a vocês da Band, pessoal do Instituto Acre e de todo o nosso povo aqui de Jequitinhonha, o que realmente está sendo realizado de bom para a nossa cidade. Prefeito, o senhor nasceu no Vale do Jequitinhonha, veio para Belo Horizonte estudar, trabalhou aqui, mas decidiu voltar para a sua cidade natal. Por quê? Natália, eu sempre conservei na minha mente um sentimento muito profundo de amor, de apego às minhas raízes e, sobretudo, de amar muito a minha cidade, a minha região, as pessoas que ali conviveram comigo durante a minha vida de criança e de estudante na cidade, na minha adolescência. Então, mesmo nos lugares mais longínquos do planeta, onde tive a oportunidade de estudar, como na Suíça, na Inglaterra, eu estava ali estudando, me preparando, né? Eu lembrava sempre da minha cidade e dizia para mim mesmo, um dia eu vou voltar para a minha cidade para ajudar no seu desenvolvimento, no seu crescimento e, principalmente, na qualidade de vida das pessoas que residem na cidade. Prefeito, desde a época de estudante, o senhor se envolveu em movimentos de defesa dos direitos da população e sua primeira participação no cenário da política municipal se deu no começo dos anos 2000 e em 2004, quando o senhor foi eleito vice-prefeito. Esse período deu ao senhor um conhecimento importante sobre a máquina pública, que, estando fora da gestão, não dá para conhecer, né? Verdade, mas eu nasci dentro de uma repartição pública, porque meus pais eram funcionários públicos, trabalhavam nos Correios e, naquele período, naquela época, o chefe das repartições públicas residiam nas casas, onde, muitas vezes, no fundo era a residência e, na frente, funcionava a repartição pública, que era, assim, no Correio. Então, eu, com oito anos de idade, já entregava telegrama e carta na cidade de Jicchonha e ajudava e contribuía muito com meus pais, que é... Minha mãe era chefe da agência local e meu pai era diretor regional dos Correios e Televis. Então, eu já sabia como era esse trabalho, né? E essa responsabilidade de ser funcionário público. Então, eu não tive muita dificuldade em conhecer os meandros de uma administração pública. Além disso, quando eu me formei, ou antes de formar, através de concurso público, eu ingressei no serviço público, trabalhando na Prefeitura de Belo Horizonte, professor da Universidade Federal, da PUC também, ocupando diversos cargos de coordenador, de direção. Então, isso veio... me dá uma experiência muito grande e ser convidado para ser vice-prefeito, e que durante dois períodos, né? Eu fui vice-prefeito acrescentou mais ainda meus conhecimentos, minha prática, tanto na gestão como numa área que eu também tramitava muito, né? Que era a área política. A gestão política, ela não é fácil. Mas eu também tinha uma certa experiência, experiência, porque ainda no colégio de Jicchon, onde eu estudei, eu fui presidente do Grêmio, né? Na faculdade, eu fui... sempre participei da diretoria, dos diretórios acadêmicos, né? Participei de movimentos, né? Contra a ditadura, na época da ditadura, chegando a ser preso em Belo Horizonte duas vezes, né? E também fui presidente do sindicato dos médicos veterinários do Estado de Minas Gerais, presidente da Sociedade Mineira de Medicina Veterinária. Então, a gente tinha também um... um certo experiência nessa área política. Aí, vice-prefeito duas vezes, foi bom demais que eu peguei uma experiência e outra coisa, uma experiência do município, da cidade, onde eu tive a oportunidade de voltar, estava ali trabalhando e ali eu ia construir uma nova vida diferente daquela onde eu estava de Belo Horizonte e retornei com a minha cidade. Prefeito, o senhor costuma dizer que encontrou as contas da prefeitura organizadas, o que é uma herança muito boa. Mas a gente sabe que gestão pública é um desafio permanente de controle de custos e geração de receita. Qual foi a sua maior preocupação logo que assumiu a prefeitura? Realmente, nós pegamos as contas da prefeitura organizadas. Não pegamos a prefeitura com dinheiro, mas organizadas. Então, o primeiro pensamento meu foi manter o sistema de organização melhor ainda, procurar um plano, um projeto de otimizar os recursos públicos. Quando a gente consegue, eles vêm pouco. E também uma preocupação muito grande, principalmente com o funcionalismo público, para não deixar faltar de jeito nenhum dinheiro para cumprir com os salários dos funcionários. E também comecei a preocupar como é que a gente poderia fazer para melhorar o conhecimento desses funcionários. Mais ou menos dentro disso aí, que foram os meus pensamentos iniciais, logo no início da nossa gestão. Prefeito, eu quero detalhar o que está sendo feito em algumas áreas da cidade. Vamos começar pela saúde. Os nove postos de saúde estão recebendo melhorias. O que está sendo feito? Olha, Natália, uma das primeiras preocupações nossas é fazer um levantamento geral de como andava a saúde e planejar os próximos passos para fazer uma saúde de extrema qualidade na nossa cidade. Aí começamos pelas reformas dos postos de saúde da nossa cidade. Conseguimos melhorar o transporte que levava os nossos pacientes para o Belo Horizonte. Colocamos um ônibus confortável com Wi-Fi, com ar-condicionado, com água mineral lá dentro, com banheiro, de modo que os nossos pacientes que iriam fazer exames ou muitas vezes tratamento em Belo Horizonte tivesse um conforto melhor durante essa viagem. Tem também o Viva Vida, que nós temos no OCEAI, que é o Centro de Atendimento das Especialidades Médicas, que nós já reformamos toda a estrutura elétrica do Viva Vida. É onde atende pessoas não só do nosso município, mas de outros municípios. E já estamos com os recursos assegurados para fazer uma reforma geral nesse Centro de Especialidades Médicas do Viva Vida. Tivemos também que reformar uma casa no bairro Alvorada, adaptá-las ao funcionamento de uma clínica, onde até pequenas cirurgias poderiam ter feito. Também estruturamos um outro local para trazer uma outra clínica para Jiquitonha. Essas são construções já realizadas de modo a melhorar a saúde de Jiquitonha. Prefeito, o senhor consegue pagar o custo das operações básicas da Prefeitura com os recursos que vêm da arrecadação de impostos e do fundo de participação dos municípios? Olha, os recursos de vindos, oriundos, do fundo de participação, associando àqueles outros arrecadados com o IPTU, ISS, Imposto sobre Serviços, e outras pequenas fontes de renda que a Prefeitura recebe, dá para manter os serviços básicos da Prefeitura, da cidade. Mas para fazer obras, a gente tem que fazer tudo em ginástica, economizando de um lado, economizando de outro, para ver se sobra alguma coisa para construir as obras. Com essa economia que nós fizemos, com a sensabedoria, eu costumo dizer que eu sou muito econômico, com o que eu aprendi na iniciativa privada, e também contando muito com os políticos, principalmente os nossos deputados, que enviam recursos para nós através de emendas. Então, isso aí dá para a gente construir, à medida do possível, aquilo que mais a necessidade da cidade exige. Não tudo, mas então a gente estabelece as prioridades, vê aquelas que estão necessitando mais, as mais urgentes, e aí com o acréscimo dessas verbas advindas emendas parlamentares e das próprias secretarias e do governo, a gente consegue tocar em frente às obras. Prefeito, o senhor está muito focado em melhorar a condição de vida da população e buscou a ajuda dos nossos consultores para planejar essas ações. O que deu ao senhor a certeza de que era preciso buscar esse apoio profissional na gestão? Nos primeiros dias, nos primeiros meses, eu já notava uma necessidade de ter na minha equipe, de secretários, de chefes, de gestores que iriam me ajudar, uma qualificação melhor, principalmente na área de planejamento. Foi quando eu tive a oportunidade de conhecer o Aquila, que vem fazendo realizações em várias cidades do país, que me levou a tomar essa decisão de contratar o Aquila e dizer, diga-se, passai-se, nós estamos satisfeitos. E tem repassado isso até para alguns prefeitos também, não só da nossa região, até para algumas cidades do Vale do Bucori. Com certeza, prefeito, Jequitinhonha está sendo um exemplo para outras prefeituras. O senhor está construindo um galpão que, além de abrigar a Feira dos Produtores, vai ser palco para iniciativas culturais. Conta mais detalhes para a gente. Bem, esse pessoal da agricultura familiar, eles já produzem muito, mas eles produzem uma agricultura voltada só para a Jequitinhonha e abastecer os mercados próximos, das cidades próximas. Então, criando essa infraestrutura, os produtores vão entusiasmar, vão produzir mais, vai ter câmara fria para armazenar aquilo que sobra. E eu pensei, então, nesse galpão o seguinte, num plano diretor, falei, vai ter um teatro móvel, é onde eles podem, ao mesmo tempo que estar comercializando seus produtos, eles podem estar oferecendo ao público que ali vai adquirir seus produtos, um show teatral, um show de um cantor, né? E também vamos construir ali salas, de modo que elas vão servir de oficinas, cursos de qualificação, tanto na área agrícola, oficinas culturais, visando a população, principalmente local e até na região. Porque as outras cidades da região, né? Que pertencem ao baixo médio de Jequitinhonha, ao médio e ao de Jequitinhonha, elas são cidades co-irmãs. Então, o desenvolvimento de cada uma delas é motivo de prazer para também cada gestor e cada pessoa de cada cidade. Então, por isso é que nós pretendemos formar uma unidade só de desenvolvimento, cada cidade mostrando essa realidade, esse desenvolvimento, esse crescimento, de acordo com a sua vocação. Prefeito, o senhor também é produtor rural e trabalha com a fruticultura irrigada. Seria possível ensinar as técnicas de plantio para mais produtores, ampliando o potencial econômico dessa atividade na região? Claro que sim. Fomos os pioneiros, nós lá da cidade de Jequitinhonha, a implantar projetos de fruticultura irrigada. E eu não tenho a menor dúvida que isso é fundamental para o desenvolvimento econômico da cidade. Ela gera renda, ela gera trabalho, ela gera emprego. E nós, aqui na cidade de Jequitinhonha, como no Vale de um modo geral, nós temos clima favorável, muitas horas de luz por dia, nós temos terras boas, estamos nos centros próximos, mais ou menos próximos dos centros consumidores. Nós estamos a 900 quilômetros do Rio de Janeiro, 675 de Belo Horizonte, e em São Paulo nós estamos a 1.000 quilômetros, estamos a 750 de Salvador. E tem um mercado amplo e bom demais, que é a vitória da conquista, de um lado e o Porto Segura e o Nápoles de outro. O Vale do Jequitinhonha vai tomar um novo impulso, uma nova era, um novo momento de desenvolvimento, porque realmente a fruticultura irrigada, ela gera esse tipo de renda, de lucro, enfim, de trabalho e geração de renda para a população. Prefeito, para fazer investimentos como esse, da Feira dos Produtores e outros que o senhor está planejando, é preciso ter dinheiro. E eu já ouvi falar que o senhor é pão duro, que vigia todos os gastos da Prefeitura. O senhor está conseguindo gerar caixa para investir? Realmente, eu sou pão duro no sentido de otimizar os recursos públicos. Eu olho o custo-benefício e costumo cortar um pouquinho daquele que está sobrando ou que não há necessidade para que a gente não sofra a falta dele. Mas, economizando e otimizando bem os recursos, ainda sobra um pouco para a gente fazer algum melhoramento de alguma obra, além daquelas manutenções básicas da nossa cidade. Desde o ano passado, prefeito, os nossos consultores estão analisando as receitas e as despesas da Prefeitura para encontrar oportunidades de melhoria. Quando o senhor recebe o relatório de qualquer área, fica surpreso ao ver que dá para fazer mais com menos recursos? Com certeza. A gente otimizando bem os recursos que nós temos, mais os que a gente consegue através das emendas parlamentares. E agora associando o Instituto Aquila, que está fazendo, além desse trabalho de qualificação, dando custos de qualificação dos nossos funcionários, na parte de planejamento, porque isso é fundamental, isso aí já economiza demais. E, além disso, ele presta uma consultoria, uma assessoria para nós, muito boa, no sentido de fazer com que a Prefeitura arrecada mais, sem estar sacrificando muito a nossa população. Prefeito, uma das oportunidades identificadas foi a revisão do IPTU. Como o senhor mostra isso para a população, para ganhar a confiança das pessoas e fazer as mudanças necessárias? Olha, a gente tem que mostrar para a população, com trabalho, do dia a dia, e as contas públicas estão lá abertas, para quem quiser ver, mostrando ao povo que o gestor da Prefeitura é uma pessoa de responsabilidade honesta, que está procurando otimizar esses recursos da melhor maneira possível, de uma maneira econômica, enfim, para que eles se sentem mais seguros. Eu acho que isso é o dever que a gente tem de um gestor público. Muitas vezes, aquele que paga tem suas dificuldades, tem suas necessidades, tem suas dúvidas, na hora que vai pagar, eu estou pagando, será que isso vai transformar em benefício? Eu tenho que mostrar para a população isso aí. Prefeito, na área social, o senhor também tem várias ações em andamento. Uma que chama a minha atenção é a ajuda direta para famílias carentes, como aluguel social, cesta básica, pagamento de água e luz. Eu imagino que, à medida que a pandemia foi avançando, a demanda para esses benefícios aumentou junto, né? Com certeza. Isso aí nós sabemos que afetou muito a economia do mundo, de um modo geral, do país, das cidades, dos municípios, principalmente cidades como nós, a nossa, a Nejigitionha, que nós sabemos que é uma região pobre, não tem essas riquezas. Então, aí entra o trabalho da ação social, o aluguéis das casas para as pessoas que não tinham condições de pagar aluguel, porque Nejigitionha tem mais de 20 anos que não tem um projeto de casa própria. Então, essas pessoas recebem cestas básicas. Aquelas que não têm condições de pagar aluguel, nós estamos com mais de 100 casas, né, alugadas pela prefeitura. E agora nós fizemos um projeto muito bom, que é a Nejigitionha Abrindo Portas, que é um projeto que a gente contrata essas pessoas para trabalhar quatro horas por dia. E eles recebem R$ 480,00 por mês. Evidentemente, nós estamos fazendo um projeto para fornecer também mais uma cesta básica. E essa ação social tem trabalhado muito nesse sentido. Prefeito, e ainda falando sobre os investimentos sociais, eu gostaria de falar sobre o projeto dos banheiros. Quando o senhor pretende começar a construí-los nas residências mais humildes, que ainda não contam com esse cômodo, ou ele é muito precário? Olha, a questão dos banheiros, foi um projeto que nós elaboramos, apresentamos na Câmara. A Câmara também, os vereadores nos ajudam muito, né, aprovando esses projetos nossos. Em breve, dentro de umas duas semanas, nós já estamos construindo os banheiros para as residências que ainda não têm banheiros. E nós estamos em vias de mandar para a Câmara também projetos de reforma, ampliação e construção de casas que estão em estado de vulnerabilidade, praticamente caindo. Agora, os banheiros, nós vamos começar aí com quatro banheiros por mês. Eu já estou pensando, estou pretendendo liberar verba para que nós tenhamos aí oito, dobrar isso aí, oito banheiros por mês. Isso aí é questão até de sanitária, né, de higiene, não é, Natália? Então, nós não estamos medindo esforços, nós vamos fazer todo o nosso esforço, né, para que esses problemas aí sejam corrigidos, saneados o mais rápido possível. Tomara, então, prefeito, que dê tudo certo. Vamos saber a opinião da população sobre todas as mudanças que estão sendo feitas na cidade de Jequitinhonha. Nossa equipe saiu às ruas para conferir. Olha, melhorou bem. A saúde da Jequitinhonha está muito boa. A farmacinha pública ofereceu medicamento para quem não tem condições de comprar, melhorou muito. Quando a gente precisou da saúde, levar os equipamentos necessários, e está muito bem aqui em Jequitinhonha, eu estou gostando muito. Olha, até o transporte para Belo Horizonte, para levar os pacientes para Belo Horizonte, melhorou isso aí, melhorou 200%. Tentando trazer mais emprego para a nossa cidade, o que precisa aqui em Jequitinhonha, né, uma cidade interior. O mercado nosso aqui era precário, né, agora, graças a Deus, está bom. Melhorou muita coisa. A gente trabalhava numa situação muito ruim, a melhoria está em todos os setores. Sempre precisou de ter no nosso município, na nossa cidade de Jequitinhonha, um prédio como esse. Desde quando construiu o mercado, melhorou muito, nós não tomamos mais chuva, nós não tomamos sol, nós ficamos tranquilos aqui dentro, as coisas ficam tudo guardadinhas, ninguém mexe, tem segurança. É a limpeza das ruas, ele está tentando melhorar a pavimentação. Muitas coisas estão sendo resolvidas com mais eficiência. Prefeito, é bom ver que a população reconhece o que está sendo feito, né? Olha, Natália, o que existe de mais gratificante na vida de um gestor é o reconhecimento das pessoas pelo trabalho, pelo esforço que ele está fazendo para proporcionar a essas pessoas uma qualidade de vida melhor. Então, isso é óbvio que nos deixa alegres, satisfeito e principalmente consciente de que o dever nosso como gestor, como prefeito, está sendo cumprido. Prefeito, outro projeto que vai mexer com a vida da população da cidade de Jequitinhonha é a reforma do Unicampo, que é um antigo campo de futebol. Como será essa revitalização? Olha, é um projeto junto com as pessoas e os moradores desse bairro Unicampo. É um bairro tradicional de Jequitinhonha, é de lá que sai o maior bloco carnavalesco de Jequitinhonha, que já é patrimônio da cidade chamada Bolinha. Então, tem um campo de futebol lá, muito antigo. Nós vamos melhorar a estrutura do campo com alambrados, com construção de banheiros e também com pista de Cooper ao seu redor e também vai revitalizar toda a área ali ao redor do campo, inclusive da região ali, porque é aquela região ali que Jequitinhonha começou a crescer, que fica praticamente às margens do rio. É onde tem a rua que se chama Alferes Julião Fernandes, que foi a primeira rua de Jequitinhonha. Então, acho que é até um dever, uma obrigação nossa e faz parte do projeto nosso de ecoturismo, desenvolver um turismo na nossa cidade. Prefeito, tem outro projeto que me pareceu bem interessante, que é a contratação de monitores para estimular a prática esportiva entre adultos e crianças. Qual é o resultado que o senhor espera alcançar? Ô Natália, são muitos os esportes que Jequitinhonha está querendo desenvolver. Vem futebol salão, vem handball, tanto masculino como feminino, como infantil como adulto. Tem vôlei, tem basquete. Então, nós pretendemos contratar monitores para cada modalidade de esporte. Para com isso, nós desenvolvermos aqui uma coisa tão importante, tão crucial, que é o esporte na nossa cidade. Prefeito, hoje o senhor tem controle de cada centavo que está sendo investido, se alguma obra está atrasada e se as melhorias planejadas estão sendo feitas? Com certeza, eu tenho controle, sim, de tudo o que está acontecendo com as contas públicas, com as obras e tudo. O que eu tenho mais, nós temos mais dificuldade hoje é com a burocracia do órgão público. Muitas vezes, essas obras sofrem duas, três licitações que a gente tem que obedecer para que amanhã ou depois não tenha nossas reprovações das contas públicas pelo Tribunal de Contas da União. Eu saio normalmente umas duas vezes por semana e vou olhar as obras. Nós temos uma equipe de engenheiro muito boa para me ajudar, para me prestar essa consultoria e estou cada dia mais procurando aperfeiçoar nesse sentido aí. Ou seja, de modo que cada obra seja planejada, executada, paga da melhor maneira possível. Ou seja, o mais rápido possível, ela bem feita e entregue de uma maneira, do jeito que nós queríamos que fosse. Essa é a verdade. A gestão depende do seu desempenho, mas também da sua equipe de secretários e dos servidores de uma maneira geral. Eu sei que sua equipe já fez um workshop com os nossos consultores. Já deu para o senhor sentir o efeito gerado pelos novos conhecimentos adquiridos pelo seu time? Claro que sim. Eu já tenho sentido uma melhoria acentuada porque eles já realizaram cursos de qualificações, eles já realizaram eventos junto com os nossos secretários e com a minha participação. Então, fornecendo ali para nós sindicadores de várias cidades onde a gente adquire conhecimentos do trabalho realizado por diversas cidades. Inloco também, normalmente o Aquila está sempre dialogando com o secretário, com outro. E isso já nos favoreceu demais. Já nos dá uma segurança maior para a gente tomar decisões, para a gente acompanhar as obras, para a gente desenvolver o nosso trabalho e contribuir com a gestão melhor. Isso aí é... Eu não tenho a menor dúvida disso. Prefeito, o senhor ainda tem mais da metade do mandato para cumprir. Pelo ritmo que a gestão está caminhando, o senhor acredita que vai dar tempo de realizar tudo o que foi prometido à população no seu plano de governo? É o nosso sonho, com certeza, viu? Se tudo correr bem, não tiver os fatores imprevisíveis da própria vida, como por exemplo, nós tivemos pandemia, nós estamos tendo essa guerra aí da Ucrânia, nós tivemos enchentes do Rio de Tchonha. Isso, de certa forma, atrasa um pouco o andamento daquilo que a gente está planejando. Mas eu acredito que com o nosso esforço, com as nossas cobranças, associado a esse trabalho maravilhoso e também que nos ajuda muito a cobrar, que é o ar que ela está fazendo, eu espero dar conta de realizar aquilo que planejamos, ou se não, pelo menos ter iniciado. O que falta é o que eu te falei, aquilo que nós já conseguimos realizar, nós vamos aperfeiçoar. E aqueles que faltam, nós vamos agilizar para que, num tempo mais curto possível, dentro das nossas possibilidades, não contando com os acontecimentos imprevistos, que nos atrapalhem, eles serem realizados. Então, prefeito, boa sorte para o senhor e para a sua equipe. Estaremos aqui acompanhando os avanços e torcendo para que Jequitinhonha se torne uma das cidades mais bem administradas do país. Olha, vocês podem ter certeza que uma das coisas que nós vamos fazer e o Aquila pode ficar preparado. Nós queremos, sim, transformar a nossa cidade em uma cidade excelente e também esse, eu acredito, ser o objetivo do Aquila. Eu tenho uma convicção, sabe? Eu tenho uma certeza dentro de mim aqui que nós vamos, sim, junto com a Aquila, junto com os nossos secretários, com a nossa equipe de trabalho, junto com todos os funcionários da prefeitura, junto com os nossos vereadores. É o conjunto de todos nós que nós podemos construir uma agenda de união, de paz, e isso que vai nos levar a cumprir todas as nossas metas, todos os nossos projetos de trabalho. Prefeito, fique tranquilo. Nossa equipe está junto com o senhor nesse desafio. Boa sorte para o senhor e para a sua equipe. Ficamos por aqui. Para rever ou compartilhar nosso programa, é só acessar o YouTube do Aquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem, estaremos de volta com mais técnicas e cases para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá! Legenda Adriana Zanotto